O que vocês precisam da graça do Pai? Aliás, você já deu sua fé para o missionário? Você já ofertou? Você tem feito a sua parma? Tem anunciado Jesus? O caso a seguir mostra o quanto deixamos missões de segundo o até o segundo. Não vai fazer isso com o menino, não. Não vai fazer isso com o menino, não. Não vai cumprir o menino. E o dízimo? Vai, não vai ficar não. Moleque é tal, mas no final tem que ter sobra. Tem que ter sobra, não vai ficar com a vontade de comer. Aí está aqui, irmã? Está aqui? Se bloque aí. Fome. Eu sei que foi isso. Deixa dessa, minha irmã. A gente tem que ter sobra de criança. Estou junto. E o Maravilha vai frente na verdade, meu parceiro. Vai embora. Vem, vem. 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 Eu acho que já senti com ele. Vem. 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 Olha só. Gabi e Ienol . Amigos de infância. Foram criados juntos. Estudaram na mesma escola. Porém, Gabi veio de uma família evangélica, que foi ficado na igreja, passou todo o tempoítulo vidas, ouviu-la falar de missões, de evangelismo, blá blá blá, mas ela nunca teve a coragem de falar para Enope de Jesus, nunca ela abriu a boca dela para dizer que Jesus o amava, e Enope se criou num meio ruim, cheio de complexo, achando que todo mundo queria se aproveitar dele, e terminou levando uma vida difícil, e você, o que é que você tem feito quando você é, você tem anunciado Jesus, vejamos o decorrer dessa história, olha essa boca, boa noite, eu não posso ajudar, filho, corta tudo dessa boca, é necessário, que nossa cara é essa, não, não, deixa de ser feita a mulher, olha a costura dessa boca, ela é rica, 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 eu me apaixonei por esta mesmo, e aí vocês perguntam, mas senhor, e que te roubamos? E o que ele diz? Vamos, vocês sabem, nos dizemos, e nas ofertas, talvez você não rouba o seu amigo, não rouba o banco, talvez você tenha vergonha de roubar o nome, mas tenha saudado tanto o reino de Deus, mas isso aqui é o senhor lhe dá, você tem investido no evangelho, ou tem gasto com coisas que perdem-se, investido neste mundo, acompanhe o final desta história, e eu acabo de pagar mesmo, senhora, e aqui estou cantando, pelo menos para no cartão, para sobrar das ofertas, mulher, se tem alguma coisa que eu não gosto de ficar da vida, estou pagado e isso também, é o melhor caminho que gosta, é isso também, mas não sei, isso é o mesmo não. Aê, perdeu, perdeu o meu embalho, é uma salva, é só uma salva, tchau, 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 perdeu, me dá gosto, me dá gosto, solta, 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 passa o dinheiro, passa o dinheiro, Vem para a sala! Vem para a sala! Todo mundo quietinho aí! Baixa! Estou bem! Estou bem! Baixar! Porra aí! Meu Deus! Alguém me ajuda! Vamos lá! Pera aí! Igreja! Igreja! Igreja me ajuda! Fala de Jesus para mim! Diz que Jesus pode mudar a minha história! Fala que eu tenho jeito! 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 Já sei! Vocês estão muito ocupados! Fala que eu tenho matura! Nó que... Nó! Você está louco? Olha o que você está fazendo! Você está cercado! Não mais nada a fazer! Eles não se importam com você! Ninguém nunca se importou! Você é um ninguém! Sempre foi! Acaba logo com isso! Que tal? Quer ficar famoso? Sair no jornal? Olha só o meu plano para você! Vai dar uma ótima reportagem! Jovem sequestra clientes numa loja! E em seguida se mata! Se mata, Enote! Está esperando o quê? Ninguém vai te ajudar! Ninguém pode te salvar! Se mata! 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 Calma em óculos! Eu sou o Espírito Santo! Aleluia! Alô! Ainda existe solução para você! Alô! Jesus, pode mudar a tua história. Basta você se arrepender e deixar o meu amor entrar em você. Um jovem tão precioso para mim, que eu vi quando estava formando os seus ossos. Você tem o livre aberto, a história é sua. Volta para mim e eu vou fazer a maior festa que o céu jamais viu. Porque eu que amo, ainda está em suas mãos o poder da decisão. Acerto. E aí, se você não tem tempo para me evangelizar, para falar de Jesus para mim, e tudo é chão, tem um chão para o mais dos homens que vai morrer sem Jesus. Gente, que absurdo! O suicídio, uma peça teatral, evangélica Tem criança assistindo também Quantos aqui fogem da realidade? Quantos respondem a realidade das crianças? Quantos fogem, fingem que a vida é perfeita? Você sabia que em 2010 O Brasil registrou a taxa de 24 suicídios por dia? Teresina, capital do Piauí É a segunda capital com o maior número de suicídios Perdendo a vida para São Paulo As pessoas estão perdendo suas vidas Porque nós não estamos perdendo a nossa Você sabe realmente que é missões? E se a igreja ganha 100 reais para você falar de Jesus? Quantas pessoas você iria evangelizar hoje ganhando 100 reais? Quantas pessoas você iria evangelizar? Coloca na cabeça, coloca na cabeça E assim, qual é a ideia de Jesus? Está escrito, porque qualquer pessoa quiser salvar a sua vida Perderá Mas qualquer pessoa torne-me Perder a sua vida E salvar Também está escrito O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar todos para os nossos cães E me ouve a restaurar os podritos de coração A própria liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos Até com a vontade aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus E consolar a dor de Cristo A ordem acerta dos tristes de Sião Que se lhe der glória em vez de cinza Glória em vez de tristeza Veste de louvor Enquanto em vez de espírito angustiado Afim de que se chame árvore de justiça Plantações do Senhor Para que se lhe seja glória em paz Como se deixa Eles também precisam da graça do Pai Vamos todos estar de pé Para adorar o Senhor Para que ele é o que importa